Capítulo 3 A solidão de um recém-desencarnado Antes de chegarmos à estação da morte Já ouvíamos os gritos da mãe, dos avós, dos tios, dos amigos Todos estavam desesperados Rogério, naquela madrugada, havia se excedido com um coquetel de tóxicos Fizera a mais estranha mistura e rindo muito alegre Julgara que o jovem corpo tivesse condição de tudo aguentar Não sabendo que a indumentária física é santuário do espírito Desde que ela não é respeitada, inicia-se a sua decadência Fomos chegando devagar Olhei aquele adolescente que na mesa da capela Era um personagem solitário Por estar só com a sua consciência Pois esta, atribulada, não lhe dava sossego Enrico saiu para buscar um dos encarregados da prece Tentando fazer alguém orar O irmão nos relatou E já se encontrava cansado De tentar intuir alguém à prece Mas ninguém Capitava os seus pensamentos Enquanto isso O espírito do nosso amigo se debatia Num estado desesperador O suicídio por overdose é terrível E ali Diante de muitas pessoas O espírito sofria por demais Solitariamente A mãe Sob altas doses de medicamentos Encontrava-se adormecida O pai não acreditava E seu único filho Tinha deixado de existir Os familiares gritavam Não suportando a dor Enquanto isso Várias pessoas Que compareceram apenas para cumprir Uma obrigação social Sorriam E com voz baixa Para a família não ouvir Contavam a vida de Rogério Eu sabia que esse menino Iria ter esse fim Drogava-se Bebia Desde os 12 anos E os pais Só lhe faziam gosto Ele mandava e desmandava Em todos Era o filhinho do papai Dos avós Dos tios Assim Ouvindo Os comentários Maledicentes Sobre aquela família Que agora sofria Podemos constatar Que poucos vão A um cemitério Por amor E respeito Ao desencarnante A obrigação social É que leva A fatos Como este O certo era Que todos fossem Contagiados Pela dor da família Pena que isso Não aconteça Porque ouvimos Até o comentário Mais banal Olhe só o vestido Da fulana Será que ela pensou Que isso fosse um baile A outra Baile a fantasia Outro dizia Não acha que o pai Está chorando pouco Sabe quem é aquele senhor Sei O político tal Enrico passeava Entre as pessoas Buscando Despertar Um coração Viedoso Mas pelo que vimos Aquela família Rica e poderosa Tinha poucos Amigos verdadeiros Porque muitos Dos que ali Se encontravam Não podiam Ser chamados De amigos Aproximamos Da família Indutada Mas todos eles Estavam Quase Dopados Haviam tomado Comprimidos E não Estavam Em condições De doar Fluidos De amor Para o desencarnado Um grupo Espiritual De oração Que trabalha Nos cemitérios Tentava ajudar Rogério Mas até pessoas Fazendo negócios Havia Era uma boa Ocasião Porque antigos Amigos Ali se Reencontravam Observei As imensas Coroas de flores As velas Que queimavam O caixão Luxuoso E pensei De que vale Tudo isso Se o senhor Não está presente No coração Das criaturas Mas mesmo assim Esforçavam-nos Para auxiliar Rogério Voltei a fitá-lo O jovem De ontem Rico Com roupas caras Carro importado Enfim Dono do conforto Ali jazia Lutando Para compreender A morte E isso É fato real Na vida De todos os encarnados Rogério Rogério Sofria Era um suicida Inconsciente Mas Por mercê De Deus Aqueles Que os vivos Julam mortos Lá estavam Para ajudá-lo Mas ele queria Muito ser socorrido Ansiava Pela luz Do esclarecimento Para que pudesse Voar E voar Para bem longe Dali Nisso Entrou o sacerdote Da religião Daquela família Oramos juntos Uma brisa Beijou os cabelos De Rogério E ele pareceu Ter encontrado Um pouco de paz Abracei Enrico E chorei Muito Penalizado Pela situação De Rogério Mesmo aqueles Que conduziam O corpo De Rogério Longe Se encontravam Da hora Do adeus Não falava Mal do jovem Outro Da riqueza Da família Outro ainda Da beleza E da elegância Da mãe Mas ele O espírito Parecia Estar tentando Salvar-se Entre as bravias Ondas da morte No cemitério No cemitério Na alameda Dos chamados Mortos A brisa Soprava Baixinho As campas Estavam floridas Os pássaros Cantavam Enfim Era um lugar Bonito Mas Inmantado De dor E de saudade Muitos túmulos Floridos Escondiam corpos Cujos espíritos Ainda se debatiam Junto a eles Por que Enrico Existe tanta vaidade E tanto orgulho No coração Dos homens Mesmo sabendo Que um dia Terão de devolver A terra O que a ela pertence Não seria mais fácil Viverem com Cristo Luiz A terra atingiu Hoje Um nível Tal De tecnologias Que o conforto Inebriou Os encarnados E estes Esclavos dele Esquecem De buscar As coisas Do espírito Enrico Os tempos Religiosos Estão aí Esperando Por todos E por que Eles relutam Em curar Suas almas O erro Inicia-se no lar Onde os pais Procuram dar Conforto Para os filhos Mas poucos Lhe apresentam O Cristo As maiores Vítimas São jovens No trânsito Nos vícios Na luxúria São eles Que se matam Dizendo estar Aproveitando A vida E Rogério O que será dele? Será atendido Mas só ficará No hospital Se assim o desejar Sabemos que muitos Mesmo depois De assistidos Fogem Em busca Dos antigos Companheiros Encarnados E desencarnados Do tóxico Do tóxico Não é fácil Livrar-se O homem Deve lutar Para que ele Não lhe mate A dignidade Enrico O que me diz Da liberação Das drogas leves? É o mesmo Que liberar A eutanase E o assassinato Só muda a arma O dano causado Ao espírito É o mesmo Seja da droga Pesada Ou da dita Droga leve Há pessoas Que consomem Heroína Cocaína E vivem Por longos anos E outras Na primeira dose Já desencarnam Cada organismo Reage de uma forma Mas quem tem Autoridade Para dizer Que as drogas Ditas livres Tais como o álcool O cigarro Não causam danos Acho que isso É conversa De traficante Ou de dependente É de se lastimar Que em um país De famintos Uma autoridade Se preocupe Tanto Em liberar A maconha Com tanta coisa Importante Para fazer Em benefício Da sociedade Ali ficamos No jardim Do adeus Fim Do capítulo 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto